Voltamos Brasil, WhatsApp liberado 964 450532, pode mandar gente a foto do seu pet, tá? Se você quiser mandar o seu pet pra gente conhecer, tô agora com a Rosana Máximo, empresária, olha só, que trouxe pra gente, vai trazer né, que a gente vai mostrar já, olha aí, primeiro vou mostrar esse capite, que coisa mais fofinha, de roupinhas gente, de pets, roupinhas, e a gente vai fazer um desfile lindo, pra mostrar também, bem-vinda Rô, tudo bom? Tudo, e você? Tô ótima, essa maravilhosa de seu colo aí. Essa daqui é a gin, e é uma shih tzu. É uma shih tzu, eu adoro shih tzu, eu queria você falar seu trabalho, seu trabalho olha só, a gente vai falar de moda aqui hoje né, que moda gente, os pets hoje é um sonho, mais uma vez sai da passarela e vai pro mundo pet, embora nas opiniões se dividam, hoje tá, vamos esclarecer dúvidas de como usar esses acessórios, que são lindos gente, lindos tá, pelos fashionistas do mundo pet, tá bom? Sem prejudicar e tirar a naturalidade dos nossos animaizinhos de estimação gente. E você tem um resort. Tenho. E fala o resort. De cães e gatos, nós trabalhamos o comportamental de cada um né, de tanto dos cães e dos gatos, tenho adestradores e pode colocar o seu pet, ficar final de semana ou quando precisa, se você for viajar, então eles ficam lá aos nossos cuidados. Nós temos câmeras e aí os tutores observam seus bichinhos. Essa daqui é do hotel, ela já tá há uns anos com a gente e eu trouxe ela pra, né, desfilar. Qual que é o nome do resort? É Tiger Resort. Tiger? Tiger. É aqui na Indianópolis. Na Indianópolis? Isso, 1507. E cabe quantos animaizinhos hóspedes? Um 120. É grande. Grande, hein? Isso. Vamos mostrar o desfile? Você vai falando também no resort pra gente mostrar essa maravilha. Você descreve, tá? Nosso primeiro modelo. Adoro. Eu amo, né? Nosso primeiro modelo. Esse é o Icon. E ele já tem quatro anos. Ele tá com fracking. Ah. É nosso adestrador Vinícius. Oh, meu Deus. Olha o Vinícius, gente. O cuivo. Tenho bastante golden lá no hotel, que fica nos daycare, que pode trazer de semana, duas, todo dia, tá? Eu não tô aguentando essa esperteza de banhar ali. Trabalha também, assim, o dia todo, né? Tem atividades. Golden Lido, hein? Eles são. Eu tenho três, né? E essa roupa, e esse conforto aí? Então, essa roupa, no meu 60 anos, levou flores pra mim no meu aniversário. Então nós fizemos, quem nem pode levar aliança pro casamento. É muito show. Qual é o nome dele? Esse é o Icon. Icon. Isso. Esse é seu? Esse é meu. Ah, meu Deus, ele é muito lindo. Eu tenho três golden, né? Três golden. Coisa maravilhosa. É, eles são assim. Essa roupa tá um sonho. É. Obrigada, viu? Veja, eu tô adorando ele. São tudo mansinhos, bonzinhos. Vem o nosso próximo modelo. Ah, esse é o pistache. Ai, gente, olha esse pistache. É. Ele é um ponski. Olhinho azul. Que coisa mais rica. Tá anos com a gente também. Esse é o Fernando, que também é adestrador, que é meu filho, né? Que trabalha junto com a gente. Nós somos 24 horas lá, tem banhitosa. Eu não aguento, gente. É um ponski. É. Mas em casa tem uma. Ai, são lindas, né? Ela é pretinha, tem uns detalhes em branco. Ai, pretinha. E um olho marronzinho e outro azul. Ai, que show. Eles são muito amorosos, muito. Gente, olha o detalhe dos olhos dele. É. Mostra aí os olhos. Vem, Pipi. Olha os olhos pra beleza. É. Que azulzinho. É um machinho? Esse é menino. Não. Lá em casa tá precisando de um namorado, viu? Olha aí, ó. Aí, já arrumei um namorado aqui, ó. Pra motivo. Olha aí. Que louro. Ele é linda. Ela tem um olho marronzinho, um olho azul, azul, azul. Ah, então. Olha aí. Falar com a cultura e combinar. Graça. Adorei esse modelo, gente. Vamos, meu Deus. Olha lá, prestando atenção. Ó. Menor interesse, né? Tem menor interesse no adestrado. Imagina, olha lá. É, é. Que é... Que a gente trabalha positivo, né? Um adestramento positivo. E lá no hotel. Vocês trabalham tudo, ajudam tudo, orientam tudo. Tudo. Tem os horários. É como se fosse uma escola de criança mesmo. Então, tem horários, tem atividades, tem a hora do almoço. Tem música terapia. Tem a música terapia. Todos dormem. Ah, gente. Dormem. Põem, sabe, de um cromo de luzes. Ó. Esse é o Tel. Qual o nome? Tel. É o nome do meu gato. Olha aí. Ó o Tel. Esse é meu também, do meu filho. Olha lá. Ele cumprimenta. Então, no meu aniversário, ele desceu e veio com as flores e cumprimentou. Ele é muito... Fazer todas as campanhas também, né? Todas as propagandas, né? Olha lá. Ah, não. Não, que eu quero pra mim. Olha lá. Renata tá quase morrendo ali do coração. Olha isso, gente. Lá no hotel tem um mais lindo que o outro. Os golden hoje tá... Meu Deus. Tá top. Gente, mas ele é... Ele é. Ele é. Ele é... Olha lá. Ah, não. Olha lá, Tel. Quantos aninhos o Tel tem? O Tel tá com seis já. Ele é novinho. É. Teve muitos filhotes? Não, esse não... Não deixou ele ter? Não, então. Eu acabei ganhando de uma cliente minha, porque ela acabou dando pro meu filho, que tinha muito amor de ir lá no pé de tomar banho, ela tava com os problemas, e acabou dando pra nós. E nós pegamos ele com seis meses. Oi. Ô, meu Deus. Gente, ele é muito, mas ele é muito maravilhoso. Ele foi muito bem treinado. E deixando lá no hotel, faz também o... Faz. Adestrar? Faz. Adestramento. Aí a gente combina direitinho. Primeiro faz uma avaliação. Do que o tutor quer, o que ele pretende, do que ele acha que tem que adestrar. E aí ele faz uma avaliação, tanto o Fernando como o Vinícius, e aí que a gente passa pro tutor o que deve ser trabalhado. Lindo. Tem mais um pra voltar, né? Tem a Jean. Ah, tem a Jean que tá aqui, né? A Jean tá aqui. A gente não quer nada da vida, a gente tá com a gente aqui. Ah, tomou banho, tá sonada, ó. Né, pequena? E essas roupinhas ali, hein? Então, essas roupinhas, a gente como tem o pet junto com o hotel, a gente tem roupinhas. Agora tá pra chegar a linha de inverno, tudo. E é onde a gente também passa pros nossos tutores também. O que mais sai? Eu vou levantar aqui, tá menino? Sone, eu vou levantar aqui, tá? Só vou mostrar aqui. Vou passar por trás. O que mais sai, que nem agora? Agora é inverno. Quando é verão é os vestidinhos. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Um pouquinho só da beleza. Ó. Ó, que bonitinho. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Bem quentinho, né? É. Ah. Olha pra menina. Olha aqui. Deixa eu ver, tá colocando errado aqui. Não, deixa eu mostrar essa jaqueta verde. Ah, não. A jaqueta é tudo de bom. Não, gente. Olha essa jaqueta. Meu Deus. Vou nessa vermelha aqui. Tentinha. Tentinha. Tentinha enorme. Tentinha enorme. E esse aqui, pra festa? Isso. Vamos que festa. Uma baladinha pra festinha. Uma balada, viu? Que agora tem os aniversários, tudo. Eu sempre tô indo em aniversário. Lá nós também comemoramos. Ó, tô com brilho, gente, ó. Tô com cachorrinho. E a gente recebe convites pra ir também pros aniversários. Gostei desse estilo aqui, ó. Esse é o micro. Olha esse aqui. Esse aqui é o mais praiano. É. Mais moderno. Ah, é muito fofinho tudo. Muito fofinho tudo. É esse? É esse? Esse é gostosinho também. A gente é tudo tão lindo que a gente ficaria aqui horas, né? Mas vamos falar do trabalho lá. Porque as roupas são acessórios lá, né? Detalhes que todo mundo gosta. Mãe de pet, todo mundo ama. Isso mesmo. Você me fala lá também, mas... As pessoas que querem, por exemplo, deixar um final de semana. Como que tá esse universo pet hoje? Que a gente sabe que hoje, né? São... Ah, faz parte da nossa família, né? Faz parte da nossa vida, da nossa família. Eles são da nossa família. Tanto gato como cachorro. Eu tenho um gato. Então. Eu também tenho bastante. Bastante. E aí eles levam tanto pra escolinha, o buscar e o levar. Nós temos o Taxi Dog também, que a gente busca, entrega a tardezinha, a gente marca com o tutor. O horário que pode ser, né? Tanto pra eles, pra nós. E o mensal, o de... O dono vai viajar, a gente fica. É um hotel. É um hotel e day care. É uma escola também. É uma escola, né? É um treinamento. Isso. O que eles fazem na escola? Como que é o dia a dia? Então, é assim. A gente recebe os animais. A gente abre às sete horas da manhã. Recebe eles, vai acolhendo. Eles vão se dividindo entre tamanho, pequeno, médio e grande. E aí depois vai tendo uma socialização. Depois, às dez horas, tem uma brincadeira. Assim, de caço ao petisco, ou quando tá muito calor é piscina, ou de... Ai, como que chama? É... De reconhecimento dos... De um cu. Adorei a filha que tá lá. É, vai. Ajuda, filha. Pode falar. É, gasto de energia. Gasto de energia, principalmente. Por quê? Porque eles têm que ir cansado pra casa, que nem um border collie. Ele tem muita energia. Então, tem que cansar. Quais as atividades? Jogar bolinha, jogar o frisco. Então, várias atividades a gente faz. Pra poder cansar o animal, pra ele ir cansado pra casa. Porque esse é o intuito deles colocarem as raças que têm mais gasto de energia pra poder ter atividade. E esses aqui também, os pequenininhos, vai na piscina de bolinha. E tem muitos alunos? Tenho. Tem alunos ou tem uma turma que mais final de semana? Não, é constante, tá? Tá, que nem de terça e quinta eu já não tenho mais vaga. Ainda bem. E de sábado e domingo, quer jantar fora, quer sair com o marido, com o namorado, deixa lá comigo. Vai passar um final de semana tranquilo. Ou fica mensal, que nem eu tenho um cachorro lá que já tá 25 dias comigo. Uns três cachorros que estão lá comigo. É, mas aí também é complicado, hein? Só se estiver viajando, né? Então. Você adota um pet também. Você tem um pet pra deixar 25 dias só na responsabilidade, ele vai se apaixonar. Depois você vai perder. Tá apaixonado. Pro local, né? Ah, mas nunca esquece o dono, viu? Nunca. Não, mas é isso que eu tô falando. Mas é muito tempo. A não ser que seja uma viagem, precisa de um trabalho. Então, é. Essa pessoa precisa muito. Eu iria ficar lá com você. Eu ia mesmo. Se fosse pet. Eu ia ficar com você. 25 dias não, quer mais voltar pra casa não. É isso. Convida. Onde é o endereço? As redes sociais? Isso, é arroba tiger.resort. Essa aí? Tiger.resort. Na Avenida Indianópolis, 1507. Olha todo mundo lá. Ai, meu Deus, que graça. É muito gostoso. Obrigada, viu? É um retorno que não tem tamanho. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você. Vem mais vezes? Vem assim. Pra gente fazer mais pautas pet? Pode me convidar que eu tô aí. Eu quero fazer pauta pet, começar a trazer as ONGs, deixar o quadro fixo novamente, como eu tinha antes aqui, que é o momento pet, pra gente mostrar animaizinhos que estão pra adoção, as ONGs que fazem um trabalho aí gratuito, animais que tem um monte de gato, gente, pra também ser adotado, cachorrinhos. A gente vai voltar esse momento pet, como estamos voltando hoje. Claro que é um momento que eu gosto muito. Gratidão, viu? Ah, certeza. E falando de coisa boa, né, gente, falando de pets, né, que todos nós amamos, eu vou perguntar pra você se você fez a sua doação, um momento de generosidade, né, de doação pro Hospital Frei Galvão, gente, tá precisando muito da ajuda de todos nós. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo do hospital, que já aviso de antemão que é filantrópico, não tem ajuda de governo, não tem ajuda do Estado, não tem ajuda de ninguém, é o povo ajudando o povo. Então, olha, conheça e por favor, faça sua doação. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu, e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Viu que lindo, gente? Vida longa, mas longa do bem, né? Ajudando. Então, por favor, se você não fez, não importa o valor, eu sempre falo, faça a sua doação. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já. Vida longa, mas longa do bem. Tchau, tchau.